Hoje, hoje a gente vai relembrar a história de Osmar de Matos, um dos galãs mais fotografados da história do Brasil. Ele partiu super jovem, aos 22 anos, mas você vai conferir essa história de um galã da Globo que previu sua própria morte e após falecer, mandou o recado para a família. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social, memorial, começando. Oi gente, o ator, modelo, galã, Osmar de Matos, foi um dos homens mais fotografados do Brasil na segunda metade dos anos 1970 e início dos anos 80. Modelo bem sucedido, ator, com uma carreira promissora pela frente, o jovem galã, infelizmente, faleceu aos 22 anos de idade. Filho de um radialista, Osmar de Matos, nasceu em São Paulo em 4 de março de 1958. Seu ingresso à vida artística aconteceu por acaso. Em 1975, num baile do Corinthians, que ele já frequentava regularmente, foi convidado por um produtor do programa Silvio Santos, o programa mais assistido da TV brasileira, e ele foi lá participar do quadro Vestibular do Amor, um grande sucesso na época. Ele foi muito bem com o seu Silvio, o dono do baú, e isso lhe abriu as portas da TV. O sucesso no programa rendeu ao jovem muitos convites para trabalhar como modelo. Osmar resolveu estudar atuação, queria ir para as novelas. Fazendo o curso com Jaime Barcelos, ele conseguiu sua estreia na TV, em uma participação na novela Cinderela 77, de 1977, na TV Tupi. Seu jeito carinhoso, carismático, sorriso largo, conquistou a TV, e no ano seguinte, ele foi parar no cinema, nas telonas, como protagonista já na estreia do filme A Morte Transparente, de 1978, onde ele contracenou com estrelas da época, Bibi Vogue, o atriz, e o jurado do Silvio Santos, então cantor Wagner Montes. O filme foi dirigido por Carlos Hugo Christensen, e fez bastante sucesso na época. No mesmo ano, ele foi convidado para o Plim Plim, para a TV Globo, e deu vida ao Ricardinho, na novela de muito sucesso, Dancing Days. Dancing Days foi uma das novelas mais assistidas e bem sucedidas da história da TV brasileira. Seu papel era pequeno, mas agradou tanto o público que o personagem foi crescendo. Você já viu ele atuando? Então, confere aí agora. Gui! Gui! Tá paradinho? Não, não, não. Me esqueça um pouco. Ai, legal tomar essa coca. Toma. Pô, não é tão fata assim não, né? É, eu te falei. Tá pensando em ver com a minha academia? Ai, difícil. Tem que batalhar mesmo, né? Com as costas. Mas tá ficando boas, hein, Gui? Um pouquinho, foi. Mas tá indo bem, tá indo muito bem. Tá legal? Ótimo. Tá legal mesmo? Gostei, voltou bem. Aquelas outras que você gostou, tá excelente essa aí, então? Você gostou? Gostei. Tá muito bom. Você gostou mesmo? Tava bom assim. Eu tô inibida ainda. Ah, que nada. Com o tempo você vai soltando lá. Tá todinha ali. Primeira vez sem impressão. Ah, é? É, né? Mas tudo bem. Não sei, mas é que a gente tem essa impressão que é um pouquinho mais fácil. Após Dancing Days, ele foi convidado para a TV Bandeirantes, onde atuou em novelas como Cara a Cara, 79, O Pé de Vento, 1980, e acabou retornando à TV Globo, onde gravou os primeiros capítulos da novela As Três Marias, um sucesso de 1980. Nessa época, Osmar amava viver a vida intensamente, aproveitar cada segundo, e segundo amigos, não tinha medo da morte, como se pressentisse que iria partir cedo. Bom, assim achava os amigos. Certa vez, disse uma irmã, ele avisou, achava que iria morrer muito cedo, mas que não queria que a família chorasse. Por isso, ele aproveitava cada, mas cada segundo mesmo. Já era certo que, aos 22 anos, alguém que colecionava em seu currículo trabalho ao lado de Gloria Pires, Lauro Corona, Lídia Bronte, Sônia Braga, Wagner Montes, entre outros, seria alguém de muito sucesso na TV. Ele era um ator bem-sucedido, um galã de TV, modelo bem-sucedido, e que fazia bales de debutantes por todo o país. Mas, infelizmente, ele que previu sua morte super jovem, acabou falecendo em 25 de outubro de 1980, quando retornava de um baile de debutantes em Minas Gerais. Osmar, infelizmente, foi vítima de um acidente de carro na rodovia Fernão Dias, e acabou falecendo no local, com apenas 22 anos de idade. Ele havia gravado os dez primeiros capítulos da novela As Três Marias, mas a Globo achou melhor cortar seu personagem e guardar a alegria de Osmar de Matos. Durante cinco meses após a sua morte, os pais, a Filófio de Matos, a mãe, Brígida Matos, e a irmã Lígia, aquela que ele teria confessado que sabia que iria morrer jovem, tentavam esclarecer sua morte. Foram diversas vezes ao local onde aconteceu o acidente, onde Osmar de Matos partiu dessa vida. Lá, no local do acidente, eles conseguiram quase todos os bens materiais, como roupas deixadas pelo ator, mas não conseguiram conforto. Foi aí que eles decidiram buscar Chico Xavier, o médium mais famoso da história do Brasil, que atendia em Uberaba, Minas Gerais. Eles sonhavam com uma carta assinada pelo Osmar de Matos, para que aquela dor fosse cessada. Lá, em Uberaba, eles conseguiram uma carta assinada pela entidade espiritual Bezerra de Menezes, que vinha dirigida à Dona Brígida, e a carta dizia, Filha, Jesus nos abençoe. Seu Filho querido se encontra sobre nossa assistência e de abnegados, benfeitores da vida maior, no refazimento das próprias forças espirituais, continuaremos no amparo de Jesus, hoje e sempre. A família, inundada de felicidade nos três corações e de posse da mensagem, retornou a São Paulo, sem desconfiar de que ali outra surpresa os aguardava. Maria da Penha, uma médium que nem os conhecia, durante uma sessão que semanalmente acontecia em sua casa, acabou psicografando um recado do próprio Osmar de Matos, que dizia, Viver é continuar nessa vida eterna. Então, os pais, a família do Osmar, conseguiu descansar após a sua ausência. Mas é claro que nós, do bloco social, nós que amamos a TV, vamos continuar sempre lembrando com saudade do Osmar de Matos, que descansam em paz. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, memorial, bloco social, beijão, tchau, tchau.